Fala aí galera, de boa? Então, tamo aí. Fumando uma strong mint. Isso aqui ó, do fumo preto, gostoso pra caralho, essa coisa aqui que dá até tesão pelo cheiro. Dá vontade de pegar assim ó, pegar, pegar esse fumo aqui ó, passar na cara, passar na cara tão bom que é essa porra, e rochezinho de barra com abate, de barra, não, barro, de barro, com batia, que esse roche aqui eu tô fazendo ele só pra, strong mint, só pra essa, só pra essa. Por que fazer no roche de barro? Porque ele é um fumo, ele absorve, ele tem umas ranhorinhas, umas coisas dentro, que vai absorvendo o sabor, o melaço, que vai deixando mais gosto. Eu gosto muito, particularmente, meu amigo tem um que ele usa pra fumar só black, da Zona também, o pessoal costuma fazer muito pra cani, só pra fumar cani, mas o meu capital fumaceiro, não permite isso. Então, o volume de fumaça, o meu particularmente, acaba não sendo tão grande, mas o sabor é muito forte, é muito intenso mesmo. Esse aqui é um prato, pra quem não conhece, esse aqui é um prato da Ruka King, mesmo imperial, com o testempo da Ruka King também, Tower, patrocina nóis, hein, o Tower, sem calzinha dourada também, da Ruka King, o vasinho é um Aladim, da Luna. Gosto muito, particularmente, eu gosto muito desse setup, o vaso, ele é bem escuro, então, bem escuro, ele é preto. Então, você não enxerga a água, no começo, que eu fumava ali, nossa, era inferno, entra, vinha água aqui na mangueia, assim, ó, cara, vinha aqui, vinha, nossa, tinha que ficar levantando a mangueia, assim, ó. Ficava chacoalhando, e, nossa, minha mangueia tá queimando, né, que benção. Ah lá, tem um furo, que bosta. Isso aí a gente resolve pegar outro ali depois. Fica muito gostoso mesmo fumamentando esse rocha, indico pra caralho, porque ele vai apurando, quanto mais você vai fumando, só o sabor nele, mais ele vai apurando. Não me indico ficar colocando outros sabores de jeito nenhum, e pra limpar esse rocha, você tem que só tirar mesmo, você só pega assim, ó, joga fora. Obrigado, vizinho, aí, pela batida, não, né, né, você joga fora, assim, o fumo, pega um paninho, sabe aqueles papel-toalha? Papel, não, em português tá bom. Aqueles papéis, toalhas. Papéis, toalha. E passa nele, só passa nele, pra não limpar, não limpa, não limpa mesmo. E cada vez que você vai fumando, cada vez mais, cada vez mais, ele vai ficando mais gostoso, mais gostoso, mais gostoso e mais saboroso. Indico pra caralho, pra quem gosta de menta. Eu gosto muito da Strong, acho que ela é uma essência que satisfaz o meu paladar de menta. Pra não ser aquela paulada, assim, pelo próprio nome dizer, Strong, ela não é uma paulada tão forte de menta. Tipo, uma FML, pra quem é propriamente dita. Sabe, ela não vem aquele... Que você não aguenta, assim, fumar no começo. Ela você já consegue fumar no começo, fora que é excelente pra fazer mix, né. A informação legal, essa parte superior aqui, que tá saindo em fumacinha, não sei se vocês estão vendo. Ele seria o respiro, num narguilha tradicional, que eles não tinham, não têm respiro. Então, essa é uma forma de você dar aquela aliviada, quando você tem um narguilha tradicional. Mas, provavelmente, se você tem um narguilha tradicional, pra dar uma aliviada, você já sabia dessa informação. Então, não é muito válido. O respiro desse narguilha mesmo, do Tower, é um respiro que me satisfez muito. E... Realmente, ele limpa o vaso. Uma purgadinha e já limpou tudo, e já vem uma fumaça renovada pra você fumar. Bom, galera, é isso. Esse aqui é meu primeiro vídeo. Eu super indico. Esse roche, pra você fumar só um sabor. Só um sabor. Eu tô ressaltando mesmo isso, que é pra fumar só um sabor. Não é pra você ficar pegando e ficar misturando, fazendo aquela suruba de sabor. Então, se você fumar só um sabor nele, eu indico pra caralho. É um narguilha que é um roche que vai ressaltando cada vez mais o sabor da menta, cada vez mais o sabor da menta. E vai ficando cada vez mais gostoso. Cada vez que você fumar, vai ficar melhor ainda. Então, é isso. Tamo junto. Se inscreve, dá um joinha aí. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.